Aê, essa daqui é pra todas as mulheres, hein? Quem é pra todas as mulheres, hein? Ó, o Japinha votou tipo como? Pesado! E avisa lá quem se brotar na minha gruta! DJ Alizinho Rasta! O pancadão de Márcio! Ela brotou na minha gruta, com duas amigas Tudo revoltada, solteira, desimpedida Uma querendo sair, outra querendo sentar A outra meio travada, mas já já vai se soltar Uma querendo sair, outra querendo sentar A outra meio travada, mas já já vai se soltar Se soltar, se soltar Dá bebida pra elas que o show vai começar Dá bebida pra elas que o show vai começar O DJ, o DJ, o DJ pode soltar O DJ, o DJ, o DJ pode soltar Aê, vou meter o louco! Tudo putiano e solteira na minha gruta Tudo, tudo putiano e solteira na minha gruta Se brotar, o papai machuca Se brotar, o papai machuca Tudo putiano e com a raba balançando Tudo, tudo putiano e com a raba balançando Vai quicando, vai sentando Machucando, que o papai tá adorando Vai quicando, vai sentando Machucando, que o papai tá adorando Tudo putiano e solteira na minha gruta Tudo putiano e solteira na minha gruta Tudo putiano e solteira na minha gruta Se brotar, o papai machuca Se brotar, o papai machuca Tudo putiano e com a raba balançando Tudo putiano e com a raba balançando Vai quicando, vai sentando Meio travada, mas já já vai se soltar Uma querendo sair, outra querendo sentar A outra meio travada, mas já já vai se soltar Se soltar, dá bebida pra elas Que o show vai começar Dá bebida pra elas que o show vai começar O DJ, o DJ, o DJ pode soltar O DJ, o DJ, o DJ pode soltar O DJ pode soltar Oê, vou meter o louco Tudo putiano e solteira na minha gruta Tudo, tudo putiano e solteira na minha gruta Se brotar, o papai machuca Se brotar, o papai machuca Tudo putiano e com a raba balançando Tudo, tudo putiano e com a raba balançando Vai quicando, vai sentando Machucando, que o papai tá adorando Vai quicando, vai sentando Machucando, que o papai tá adorando Tudo putiano e solteira na minha gruta Tudo putiano e solteira na minha gruta Se brotar, o papai machuca Se brotar, o papai machuca Tudo putiano e com a raba balançando Tudo putiano e com a raba balançando Vai quicando, vai sentando Machucando, que o papai tá adorando Vai quicando, vai sentando Mas chocando que o papai tá adorando DJ, Alzinho Rasta, o pancadão de Maceió Eu falei que ia meter o louco